E aí, eu queria falar um pouquinho sobre esses pedidos de permissão, né? Sempre que você vê um pedido de permissão, você tem que raciocinar, parar um tempinho e pensar se faz sentido esse pedido que o aplicativo está fazendo. Agora, vamos pensar aqui. Se eu estou instalando um aplicativo de contatos e ele está pedindo acesso aos contatos, faz sentido? Faz sentido. Então, você pode apertar em permitir. Aqui está pedindo. Permitir que o aplicativo contato gerencie e faça ligações telefônicas faz sentido? Faz sentido também. Por quê? Porque você entra na sua lista de contatos, aperta no contato que você quer e depois aperta para fazer a ligação. Então, faz sentido também. Você vai dar permitir. Então, esse aplicativo pede duas permissões apenas para ele poder funcionar corretamente. Agora, um detalhe importante sobre essas permissões. Quando não faz sentido, aí você... Eu recomendo que você não autorize. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você abriu um aplicativo de calculadora. Você apertou lá para abrir o aplicativo de calculadora. E aí, no aplicativo de calculadora, estava pedindo acesso à sua localização. Faz sentido? Não faz sentido. Então, aí você não autoriza. Provavelmente, deve ser um aplicativo suspeito instalado no celular. Então, dica aí sobre permissões.